Música Quem é uma novinha que gosta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Só fica a bunda lenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Só fica a bunda lenta Deixa a bunda lenta Cadê a torcida do esporte Tá aí tá Queria dizer que a gente tem transmissão ao vivo É isso aí! Vai! É isso aí! Eu te falei que ela é louca, que está na sua vez e verá! Vai, só não vai dar! Olha o próximo mal acaí! Vai! Vai o chão, vai! E vai! 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 Eu te falei que ela é louca, que está na sua vez e verá! Vai, só não vai dar! É isso aí! Eu te falei que ela é louca, que está na sua vez e verá! Essa menina tem um exército! Quando a rede chega, o bagulho fica! Ele fica ali, senta aqui, faz um paradigma! Joga o bumbu na regra! Chama mais amigas! É a poluição e se te bem! Ela é de chute! Vem! Vem! Jovem caramba, vem! Jovem caramba, vem caramba, vem caramba... Vai! Jovem caramba, vem caramba, vem caramba! Vem! Jovem caramba, vem caramba, vem caramba! Vem caramba, vem caramba! Comido sorpero, ela só seoren! A copelé de mut driving! A corra da maulinha, a café da canela amigua! Por isso aí é干ado um rosto que está no sol Hare! Você quer se guardar no Skongue? Chegou o momento, agora o cabelo Faz o que, mano? Faz o que, mano? E vira e faz! Vai, vai, vai!